Eu acompanhei algumas lives do Gustavo pós-jogo, com o Marcelinho, levantador, com o Anderson, que era a ponta, né? Isso, oposto, né? O Anderson, oposto, oposto, oposto. E tinha um outro também. Teve o Serginho, teve o William, o William, o Serginho, né? O William, o Serginho, mas que eu vi tava o Marcelinho, o Anderson e o mais um agora, que eu não me lembro o nome, junto contigo. Então, devia ser o Kidd. O Kidd, 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 perfeito. Que é a Kidd de Porto Alegre também, né? Exatamente. Kidd é de Porto Alegre. Seu Gilmar Teixeira foi o primeiro líbero da seleção brasileira de gols. Exato, exato. Foi pra CID em 2000. Pois é, e aí eu tava vendo tua live e eu notei a tua preocupação e dos guris ali, né? Da tua geração. Exatamente com isso. Como o time do Brasil fala pouco, né? Como o time do Brasil não provoca o adversário pra deixar os caras nervosos. Eu achei essa geração que tá no final de um ciclo, né? Início de outro, tem uns caras jovens ali, tem uns mais velhos que já devem, daqui a pouquinho, tá saindo da seleção. Mas eu senti essa seleção muito abatida, Gustavo, nessa Olimpíada. E não só nos jogos que perdeu, mas nos que ganhou também. É. É que assim, é difícil a gente comparar, né? Você vai comparar, digamos, os livros. Comparar um Serginho com o Tales. É difícil comparar. Um é extraterrestre. O outro fez uma baita numa Olimpíada. Foi o melhor defensor. Foi o quinto melhor passo. Então, surgiram muitas críticas pra ele durante o início ali da Olimpíada, mas depois ele foi mostrando o valor dele. O que a gente não pode julgar é o jeito que a pessoa é. Se é uma pessoa mais introvertida e tudo mais, cara, ela tem a característica dela. O que ela vai fazer em quadra, a gente tem que cobrar a eficiência dela. Então, se ela ataca 10 bolas e ela põe 10 bolas no chão e ela não dá um sorriso, essa pessoa, ele ou ela, né? Pô, nós não podemos julgar o fato dele não torcer. Tá sendo ineficiente, né? Nesse caso. Não tem, né? Ele tá sendo extremamente eficiente, né? Um 70% é quase difícil de acontecer. Claro que daí, quando você tá abaixo da tua performance e você não tem aquela reação, digamos que nós, brasileiros, estamos acostumados que é de xingar, de brigar, de fazer a veia estourar no teu pescoço, a gente acaba levando pra esse outro lado. Ah, o time tá apático, o time tá isso. Não. O adversário que tá melhor. O adversário tá num momento melhor. Pois é, mas eu notei, daí eu notei que a Rússia também não tava nessa pegada de ficar... Mas os russos são frios. É, mas são frios. E aí ganharam. Então, exatamente. Só que daí a gente fala, pô, mas o russo é assim. Ah, tudo bem. Mas nós, brasileiros, somos latinos, somos quentes, mas de vez em quando tem pessoas que não são. E às vezes até tudo é um demérito, porque a gente tem que gritar, tem que fazer, tem que sempre ser um... Gritaria não ganha jogo, né? É, não, e tem que ser sempre uma loucura o jogo pra ser bom. Não dá pra ser só bom, entendeu? Sem gritar. Exatamente, exatamente. Então, isso é muito do brasileiro, né? O Kleber Machado tá falando isso na Globo. Ah, não tô vendo... Eu tenho a mesma opinião, mas não precisa, você tem que fazer ponto. Tem que fazer ponto, exato. E outra, não foi um 3x0 que a gente tomou de 25x15 os 3x7, não. Que nem jogou. É, apesar de que ali teve várias bolas ali, que ele conseguiu dar essa excelência, assim, que estavam pedindo, assim, tem que fazer um negocinho novo, uma diagonal, uma... Diferente, né? Uma deixadinha, uma coisa diferente. É isso que ele tem que aprimorar no voleibol dele, né? Mas ele fez bastante até. Ele teve umas bolas, assim, ali, né? Então, então, é complicado falar... E aí, né?